Olá amigos e amigas e afiliados do Awep, tudo bem? Cheguei, sou novo, sou nova aqui no Awep, o que que eu tenho que fazer Edinaldo? Então, primeira coisa que você vai fazer se o teu aparelho for o Android ou o Smartphone, você vai clicar aqui nessas três barras, vem Smart Slide, esse ponto ele vai estar desativado, você ativa, deixa ele azul, essa função não funciona no iPhone, depois você volta aqui ó, vem aqui em página pessoal, você vai clicar aqui, preenche o seu perfil, coloca uma foto, deixa a opção sim, tem a opção sim e não, deixa sim, coloca um lema, deixa privado o seu telefone, o seu e-mail, na opção site coloca o link do Awep no perfil, na página pessoal, voltando, você vai clicar aqui nessa opção, ganhos instantâneos, você vai preencher o seu perfil na AdGate, na Tape Richard, no Questionário Paul Fisher, na Pianut Labs, na Pianut Labs, vai preencher o perfil, é só ir clicando em cima desses provedores aí, ó, a Fiber, a AdGate e o app Zillow não abre no iPhone, as outras funções, questionário Paul Fisher, Tape e Pianut Labs e os códigos, abre no iPhone, entendeu? Voltando aqui ó, você quer conversar com as pessoas, você clica aqui na opção chat, aí nós temos os grupos, você que chegou né, primeiro vai aprender a usar e a gente vai adicionar você nos grupos, você também pode ganhar usando essa função aqui ó, notícia, você clica aí em cima, vai abrir sites e você pode ir na notícia, uma coisa que eu vou mostrar pra você, que eu fiz hoje aqui novamente nessa barrinha branca, mostrar aqui pra você, é, aqui ó, eu tenho um dólar, nessa opção que tem o telefone do gancho e o teclado, aqui eu posso fazer ligações para telefones fixos e celulares fora do Aweb, e eu vou ganhar 10% do que eu coloquei aqui, por exemplo, se eu colocar aqui 10 dólares, vai dar uns 50 reais, desses 10 dólares o Aweb vai me devolver 10% das ligações pagas, é, usando essas funções que eu mostrei pra você, voltando, todas elas você fatura aqui no Aweb, entendeu pessoal, é, você que vai usar pelo computador, você vai entrar, também na função ir às compras ou shop, você vai, instalar, a extensão do smart web, e a extensão do cashback no Google, e você pode navegar também pelo computador, então, você pode jogar online, jogar online vendo os anúncios, são chamadas pagas, aqui ó, faça a chamada, foi onde eu coloquei crédito, você também tem, essa fidelidade aqui, está incluído, algumas funções, entendeu, que é o smart web, notícia, está incluído aqui, tá pessoal, os áudios, as ligações grátis, chamada de vídeo, está incluído aqui ó, aqui, na fidelidade, os ganhos nessas funções aqui, são atualizados, de um dia para o outro, no dia seguinte, então, seja bem-vindo aqui ao app, e vamos faturar, ganhando essas altcoins.